Olá, pessoal! Eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o autor da matemática. X fatorial vale o fatorial de 5 fatorial dividido por 5 fatorial. A minha pergunta é quanto que vale o X? A alternativa A, 119. A alternativa B, 119 fatorial. A alternativa C, 120. E a alternativa D, 120 fatorial. Bom, então, inicialmente vamos relembrar o seguinte. O que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que no caso dá 120. O fatorial de um número N é assim, nós pegamos o número N. E vamos fazer uma multiplicação, na qual eu subtraio um número. E vou fazendo multiplicações assim, sempre subtraindo uma unidade, até chegar lá no 1. Bom, visto isso, então, nós temos que X fatorial é o fatorial de 5 fatorial dividido por 5 fatorial. O que eu vou começar fazendo? Vou trocar o 5 fatorial pelo quanto ele vale? 120. De maneira que o X fatorial vale 120 fatorial dividido por 120. O que eu vou fazer agora? Agora, 120 fatorial é 120 vezes 119 vezes 118, até chegar lá no 1. Então, eu posso reescrevê-lo como 120 vezes 119 fatorial. O que aconteceu? Fiquei com 120 em cima, 120 embaixo, eu posso simplificar. Logo, o X fatorial vale 119 fatorial. De maneira que o X é 119. Portanto, o X tal que X fatorial é o fatorial de 5 fatorial dividido por 5 fatorial é o 119. A alternativa correta é a A. E é isso aí. Espero que tenha gostado. Muito mais vocês encontrem. Toda matemática.com